Oi gente, hoje eu vou falar sobre as suculentas e suas diferenças. São tantas, são tantas variedades, cada uma com a sua particularidade, com o seu formato diferente e cada uma delas nos encanta. Para quem é apaixonado por essas plantas, assim como eu, vai entender do que eu estou falando. Cada uma que a gente vê, a gente nota a sua beleza e às vezes a gente vê uma planta e você fica nossa, eu preciso ter aquela para a gente admirar, contemplar aquela beleza. E são tantas que tem seus formatos diferentes, suas cores diferentes e que alegra nossos dias e alegra nossas vidas. Assim são as minhas plantinhas por aqui. Eu vou mostrar algumas das que eu acho que tem um formato diferente. Os anacapseiros, gente, eu acho elas lindas, com formatos diferentes, bem exóticos e tem essa floração bonitinha. Esse aqui é o anacapseiro Basiquei. Ela tem a floração rosa, bem pequenininha, olha que coisa mais bonitinha, gente. Esse aqui ele vem florindo há dias, já deu várias florações. Aqui vai abrir outra florzinha, aqui eu já cortei algumas hastes e ele vai aumentando entre si. É uma plantinha que é muito linda, de fácil cultivo. Essa plantinha ela aceita tanto a meia sombra quanto o sol pleno. E eu reparo aqui no meu cultivo, gente, que eles gostam mais da meia sombra. Elas não são muito fãs, assim, de sol muito intenso, assim, de 8, 6 horas, 8 horas, não. Elas gostam de um sol mais ameno, sol da manhã. Elas se desenvolvem melhor. E olha essa coisa mais fofa. Esse aqui é o Basiquei. Esse aqui é o Rupensri, né? Ele é roxinho, uma plantinha muito de fácil cultivo. E forma essa colônia bonitinha. E tem esse aqui, que é o Filamentosa, né? Esse aqui acho que é o mais conhecidinho. Uma plantinha que ela é pendente, com certo tempo ela fica pendente. E tem esse formato lindo, gente. Ela varia a cor de acordo com o sol que você dá. Ela estava no local que ela estava pegando bastante sol. Eu trouxe para pegar menos sol e ela está ficando mais verdinha. É uma plantinha que aqui nunca me deu trabalho, gente. Ela brota por folha, porém seu desenvolvimento é mais lento, né? E o certo mesmo é fazer mudinha por estacas, né? Vai mais rápido. E aqui vai abrir floração também. Esse aqui tem uma florzinha menor. Aquele ali já abre uma flor maiorzinha. Todos são lindos. E esse aqui eu não tenho ideia dele. Olha só, que é bem bonitinho também. Tem um formato bem diferente, né? Anacapseiros. É um gênero que é bem interessante. E um outro gênero que eu acho também incrível. Tem bastante variedade. São os adromiscos. Esse aqui é o adromisco Cooper. É conhecido também como patinha de tartaruga. É uma plantinha que ela é fácil cultivo. Ela só não tolera encharcamento, gente. Mas é facinho cultivo ela. É mais fácil você perder essa plantinha por excesso de rega do que por falta, viu? Ela tolera um bom tempo aí sem você se preocupar em regar. Uma plantinha muito resistente mesmo. E linda, né? Tem essa variação aqui do adromisco. E tem essa outra variedade aqui também. Esse aqui é novo por aqui. Esse aqui é um que ele é mais difícil da gente encontrar ainda, né? Esse aqui a gente já encontra com bastante facilidade. É um adromisco bem comum, mas é muito lindinho. E esse aqui é o adromisco Strawberry Firecracker. Uma plantinha que ela é bem bonitinha. Ela fica bem vermelhinha. É bem diferente. Eu acho muito lindo. E em si, gente, os adromiscos eu acho de fácil cultivo. E esse outro bonitinho aqui, gente, é o adromisco Jutai. São plantinhas que se propagam bem por folha. Mas, porém, a melhor forma de fazer mudinha é por estaca, né? São plantas que geralmente crescem lentamente. E todas formam colônia. E tem uma variedade bem grande, viu? Eu tenho poucas na coleção. Mas eu pretendo adquirir mais. Porque eu acho eles de fácil cultivo. E são plantas belíssimas. E tem alguns que são extremamente raros. Eu vou tentar deixar algumas fotos aqui. Pra vocês conhecerem algumas espécies. Não tenho na coleção. Mas ainda é sonho de consumo, né? Um dia a gente vai adquirindo aos pouquinhos. E uma outra plantinha que eu acho ela bem interessante, gente. É essa aqui que é a Titanops calcária. É uma plantinha que, pra mim, aqui de início não foi fácil cultivo. É uma plantinha, se você não tiver equilíbrio com rega, sol, ela mela fácil. Então, pra mim, deu certo nesse vaso aqui. Que é um vaso relativamente pequeno, né? E ela tá se virando bem aqui. Fica na estufa. Ela pega bastante sol, sim. Porém, filtrado, né? E tá se desenvolvendo super bem. Eu acho ela muito exótica, essa plantinha. Esse aqui é um outro Adromiscos também. Que eu acho ele bem interessante. Esse aqui, gente, eu tinha perdido a espécie. Porém, sobram umas folhinhas. E ele ressurgiu das cinzas, né? Esse aqui eu nem tenho ideia dele. Eu sei que é do gênero Adromiscos. Eles são muitos, assim, similares, né? Porém, diferentes. A maioria deles apresenta esse caule com esses pelinhos aqui. Como eu falei, são plantinhas que são bem resistentes à falta de rega, entendeu? É mais fácil você perder uma por regar demais do que por não regar. Então, são plantinhas bem fáceis de cultivar. E uma outra plantinha, gente, que eu adquiri há pouco tempo na coleção. Não tenho muitos, só tenho esses mesmo. Mas ela não é de fácil cultivo. São os Liptoos. Tem muitas versões, muitas cores deles. E, para mim, aqui estão sendo de fácil cultivo. São plantinhas que se desenvolvem lentamente. Eles crescem muito devagar. Mas aqui eles estão evoluindo bem. E é essa fofurice aqui, gente. Cada um com o seu formato, com os seus desenhos. Você vê que eles se parecem entre si, mas tem as suas diferenças, né? Aqui tem três cores diferentes. Tem esse aqui, que é mais verdinho, esse mais marronzinho, esse mais por vermelho. E todos são encantadores. São plantinhas que elas são de porte pequeno. Elas não crescem, não vai chegar a crescer e ficar aquela planta enorme, não. São plantinhas bem pequenas mesmo. É ideal para quem quer colecionar, não tem muito espaço. São plantinhas que elas são muito tranquilas de cultivar. E um outro gênero, gente, que eu estou, assim, cada dia mais encantada. Pelas suas florações, pelas suas diferenças, né? Que são muitas variedades. São os cactos. Cada um tem sua beleza. Olha esse aqui. Parece que foi costurado, todo costurado à sua volta, né? Esse aqui com a sua cloração, com os seus espinhos. E esse aqui, a sua cor. Tem uma floração cada uma mais linda que a outra. E esse aqui. Olha só, coisa mais linda que esse cacto. É um... Se não me engano, gente, esse aqui é um madromisco capricórnio. Uns que tem umas cores tão lindas, tão intensas. Essa aqui é uma sucorrebutia. Olha só, todo desenhado. Coisa mais linda. Esse aqui forma uma colônia linda. Dá uma flor espetacular, que é as lobívias. Esse aqui também, ele é maravilhoso, que é o gimnocalisto. Ele flore muito, gente. Esse aqui, olha, ele terminou uma florada, já começou outra e está cheio de botão aqui. É um show de flores. Eu estou cada dia conhecendo mais e me apaixonando mais. Esse aqui, ele vai florir pela primeira vez comigo. Esse aqui é uma mamilaria plumosa. Olha só, ele tem uma florzinha laranja, coisa mais linda. Tem um bom tempo que tem esse cacto. Cada um tem seu tempo, né? E tem uns que são tão pequenininhos. Olha só, coisa mais linda. Eles são muito diferentes. E assim, gente, eu já tinha alguns cactos, né? Mas agora que eu comecei a colecionar de verdade, olhar mais atento para eles. E são muitas variedades. Outro gênero, gente, que tem uma variação incrível, são as crássulas. Crássulas, elas têm uns formatos muito adversos, né? De tamanhos. Tem umas que são gigantes, outras são muito minúsculas. Outras são muito lindas, muito coloridas. É um gênero maravilhoso. E as equeverias, gente, elas também podem ser extremamente diferentes. Olha essa aqui, equeveria pink trumpet. Olha só como ela é diferente. É diferente de todas as equeverias que a gente conhece, né? E entre elas tem muitas outras que são muito diferentes. Geralmente as equeverias, né, que a gente conhece, tem as rosetinhas bem definidas, né? Muito lindas. Essa aqui é um xadó, né? Mas tem umas que são mega diferentes. Essa aqui eu acho ela muito diferente, a pink trumpet. E essa inguiculata também. Olha só. Além dela ser toda desenhada, ela tem essa ponta que parece um espinho. Um espetáculo essa planta, gente. Muito linda. Gosto de verdade. E por isso que a gente que ama essas plantinhas, né? Se apaixona. São lindas, maravilhosas e fazem bem danado pra gente. Porque essas plantinhas, na minha vida, elas fazem uma diferença muito grande. E quando a gente descobre um gênero diferente, olha esse aqui. Esse é o C do Adria Babalu. Até tão pouco tempo, essa plantinha era uma planta mais rara, mais difícil de encontrar. E hoje várias pessoas estão conseguindo realizar o desejo, né? Que a gente, quando se apaixona por uma planta, a gente quer ter ela na coleção. Pra admirar a sua beleza. Que é uma plantinha muito linda mesmo. O seu formato também é bem diferente, bem interessante. Isso que é legal, né? No cultivo, no colecionar. Quando você descobre aquela planta, se apaixona por ela. E adquire. É um desejo realizado. Isso é muito bom. As agavóides, gente, são cada uma mais linda, mais diferente que a outra. Essa aqui é uma celéstia. Essa aqui é uma atlas. E as suas cores, né? Que são extremamente diferentes. Outra crástula aqui, que eu acho ela bem diferente, né? Com seu formato, bem diferente. Esse é um trempo de Buda. É isso. A gente fica cada dia mais apaixonada. Às vezes eu fico aqui horas tentando organizar. Mexendo, lidando com as minhas plantinhas. Então, hoje eu quis falar um pouquinho, né? De como eu vejo, o modo de eu ver elas. Que elas deixam a gente cada dia mais apaixonada. Olha essa coisa mais bonitinha. Esse é um cotiledo. E o legal é que cada gênero tem suas variações, né? Esse aqui, olha que coisa mais linda. Essa plantinha. Parece umas estrelinhas, né? Muito linda essa planta. E ela tem uma floração maravilhosa. Linda, linda. A Dionysus, com toda a sua imponência. Aqui, olha planta linda. E cada uma tem sua beleza, né? Uma outra, gente, que eu acho ela bem interessante. É essa aqui, olha. Que é o Cenésios escaposos. É uma plantinha que ela é prata. Ela cresce bastante. A minha é que ela não se desenvolveu muito. Eu não dei um vaso muito grande pra ela. Mas é uma plantinha que ela cresce bastante. Fica bem interessante essa planta. E um outro gênero, que eu vou colocar o gênero em geral. Que são os paquifitos, né? Eles são bem diferentes. Alguns são bem coloridos. Outros são bem pruinosos. Outros são bem pequenininhos, né? E tem uma variação interessantíssima. Então, é isso, gente. Quis passar aqui pra mostrar um pouquinho das minhas plantinhas. Que me traz muita alegria. Que eu acho elas super diferentes, né? Todas são, tem suas diferenças, suas qualidades. E quero desejar também a vocês um feliz ano novo. Que seja um ano repleto de bênçãos. De prosperidade. Muitas alegrias. Que vocês possam realizar muitos sonhos. Adquirir várias plantinhas lindas pra coleção de vocês. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. E quero agradecer de verdade a todos que esteve comigo ao longo do ano, né? Que se inscreveram, que curtiram os meus vídeos. Que comentaram nos meus vídeos. Gratidão de verdade, gente. A todos vocês um feliz ano novo. E eu agradeço. Tchau. E até o próximo. Até 2024. Até 2024.